Música Rapaz! Não, nós somos velhos já Nós somos 55719 Ô! Não, é o contrário, né? Vinte e um bocado Ah, vinte e um bocado, né? É, pois é. Zé, eu vi você andando ali, você está indo para onde? Eu vi do Juiz de Fora, Karim. Juiz de Fora? Você está fazendo o que lá? Eu fui passear lá, Karim, eu sou um... E você está indo para onde? Eu vi você errando o caminho ali, você não parou aqui não, você continuou. Karim, eu vou para Natal. Natal? Mas Natal já passou, Zé. Não, Karim, não tem aquela cidade Natal. Ah, sei qual é. Natal. Uhum. Você foi passar o Natal lá não, né? Não. E foi passar o que lá? Eu fui passar o Réveillon. 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 Réveillon, que é a passagem de ano. 2021 foi embora, agora é 2022. Aí quando ela passou... Aí você pegou. Aí eu disse, eu posso ir embora? Ah, isso. Aí o povo... Pode, Zé. Vai-te embora. Vai-te embora, Zé. Vai-te embora. Foi lindo. Foi mesmo? Elogiado desse jeito. Aí perguntaram assim, para mim, né? Zé, porque tu é tão lindo assim, não é? Aí você vai responder o quê? O povo para não saber quem é lindo. Sabe nem ser lindo, né? Aí, Karim. Lá no povo, tudo com a cabeça partida. Oxe, cabeça partida? O juiz de fora, Karim. Cabeça partida? Por que cabeça partida? Porque diz que o juiz está de fora, Karim. O juiz está de fora? 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 É, não. O juiz está de fora? É um juiz de fora. É só o nome da cidade. Não tem nada a ver que ninguém está com juiz de fora, não. Ai, não, Karim. E eu pensei que porque estava partida. Não. Não, não. Ahn. Pois é. Você vai desejar para ele no nosso inscrito, não? Ahn. O pessoal aí, tudo virado aí. Tudo olhando para nós. Olhando para nós. No primeiro vídeo do ano, né? É, no primeiro vídeo do ano. De 2022. Quem é lindo é lindo, não é, Karim? Quem é lindo é lindo. Aí, Karim. Ahn. Eu quero desejar saúde e paz com um bom ano para todos nós, né, Karim? É. Porque quem é lindo é lindo. Quem é lindo como nós, né? Né? Tem como ser lindo. Aí, se inscreva no canal do Zé. É, no canal do Zé. Tá bom, o canal do Zé. José Matuto Bonitão do sertão. Pois é, nós estamos aqui, nós já tomamos um bocado de Guaraná, né? Karim, que já está me dando é suor quente. Suor quente? Ahn. Mas está fazendo nem sol. Porque em eu falar com o povo do nosso Brasil, nosso mundo, eu já fico feliz. É, só vem aquele carro passando lá. O carro lá, ó. Ei, na raia. Ligeiro. Não há dúvida, é um idiota. Ó, Karim. Passa uma moto também, né? Nós estamos gravando e passa de tudo, né? Não é, Karim? Pois é, Zé. Aí, Karim. Eu posso ir para anotar mais você? Boa, Karim. Mas vamos passar a Páscoa lá? Hum? Vamos passar a Páscoa lá? É, não. Carnaval! É, passou o carnaval, passou passarinho, passa tudo. Ahn. Pode ser. Pode, Karim. Eu acho que o primeiro vídeo do ano tem que ser clássico, né? Tem que ser só o básico, né? Clássico, né? Você já quer me dar o vídeo? Eu acho que o vídeo já está bom, já. Karim. Vamos terminar o vídeo dançando. Bora. Bora. Ai, como é que você canta ou dança? Não. Nós dança tudo junto, né, Karim. E quem é que vai cantar? Hum? Quem é que vai cantar? Nós dois cantados. Vai cantar que música? Nós dois cantados. E mesmo tempo, né? É, como você vai cantar? Karim, você sabe por quê? Por quê? Porque eu fui, eu fui pro mercado, eu fiquei tão triste, Karim. Por quê? Eu vi muita coisa lá. Mas não podia pegar? Não, podia pegar, mas não podia ir apagar, Karim. Ah, bom. Ah, boa. Você sabe o que eu me lembrei? Ah. Eu me lembrei assim, ó. Daquela música do Bartô Galento que diz assim. Só lembrança. Ficou só na lembrança? Só na lembrança, Karim. Ah, bom. Aí me deu um suor quente, Karim. Um suor quente. Porque não estava dando certo, né? É. Aí, Karim, bora desejar saúde e paz pra todo mundo. É, um ano novo feliz pra todo mundo aí. Um ano novo pra todo mundo. É, um ano novo. É, eu tô se inscrito aqui assistindo nós todo dia, ó. Os inscritos. A dona Tauci que tá vendo nós lá longe, ó. Tá rindo nós. Olha lá, ela tá vendo nós. Tá achando nós lindos. Ela tá achando graça, ó. Quem é lindo é lindo. É. É, vamos terminar esse vídeo, né? É, se inscreva no canal do Zé, comenta, deixa o like. É. Tchau, dona Tauci. Você tá boa? Aí, um beijo e abraço pra todo salgadeiro, forquilheiro, sobral, forquilha, né? É. Pra todo mundo que assiste o canal do Zé. É, sim. Porque... O Brasil todinho. O Brasil, o mundo todo. O Japão. O Japão. Argentina. Argentina. É um idiota. Vai continuar hoje. Aí, Carlinhos. Todo mundo que se inscreveu no canal do Zé, se você for lindo, fica mais lindo, né? É, sim. E como é que termina o vídeo? É, sim. Ah, fala aí. Como é que você termina o vídeo? É. Saúde, paz pra todo mundo, né? E no final, como é que é? Ou no final, no final mesmo? Aí todo mundo ir assim com nós, né? Vai, vai. Eita, Deus. Valeu, pessoal. Valeu, um beijo no coração de todos. Vamos sim, bora. Vamos pra onde? Pra Natal, é? Vamos pra Natal. Tchau, tchau.